O que é o presidente Lula? Os Hermes, ritual de janeiro para abertura de caminhos, proteção, prosperidade, bons negócios, foco, determinação no seu ano pessoal de 2024 para ser este um ano maravilhoso na sua vida, repleto de bênçãos e realizações. Garanta sua vaga no ritual de Hermes, as vagas são limitadas, o valor é super acessível, dá até para parcelar. Dois ou mais participantes no ritual ganha desconto, tá bom? Então procure lá no WhatsApp enquanto ainda temos vagas. Na descrição do vídeo temos também os links do Brimório de Afrodite, curso de Reikers 1 nível 1 nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Láxima e mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Bom gente, essas previsões serão trazidas a partir da minha evidência, intuição, na numerologia e das cartas do oráculo da deusa, que eu já vou embaralhar aqui para a gente poder iniciar a previsão. O Lula, ele é nascido dia 27 de outubro de 45, ele é regido pelo número 11, que a gente revista do número 2, e esse número, eu sempre falo para vocês, o lado luz e o lado trevas de cada número. O lado luz do 11, que é o número de pessoas que vêm destinadas a fazerem grandes feitos, grandes realizações na Terra, a pessoa vai ter sempre algum destaque, independente da profissão, do caminho que ela escolher, a pessoa vai ser o presidente, como é o caso dele, um confeiteiro, um cartomante, um padeiro, um confeiteiro, um administrador de empresas, um advogado, um dentista, um floricultor, enfim, qualquer profissão que a pessoa do número 11 escolher para si vai ter destaque. Essa pessoa terá meio, sim, de conseguir algum tipo de prestígio, de reconhecimento, que vai ser um bom profissional naquela área que faz, tá bom? O número 2, que a gente reduz também, fala de sensibilidade, de saber dialogar com o diferente, de ter jogo de cintura, de ter bom poder de lábia, de ter mais empatia com aquele que precisa e mais sensibilidade também a nível energético, mais intuição, mais feeling para as coisas do mundo real, né? Esse é o lado luz do número 2. O lado trevas vai falar de egoísmo, de soberba, de ganância, da necessidade de aparecer a qualquer custo, de teimosia, de rebeldia sem causa, enfim. Então, o Lula, você acha que ele é do lado luz ou do lado trevas do número 2? Coloca nos comentários, por favor. Na numerologia, o Lula está agora no ano 9, é um ano de mudança de ciclo. Ai, Pedro, mas o 9 é fim, é término? Nem sempre, tá? O 9 é o número que fala que a gente vai colher aquilo que nós plantamos lá atrás, tá? Aquilo que nós, quando a gente está na numerologia anual do 9 é isso, a gente está colhendo o que a gente plantou. Está colhendo coisas boas, você sabe que o seu plantio lá atrás foi bom. Está colhendo coisas ruins, sabe que o seu plantio lá atrás foi ruim, tá? É um ano também de mudança, de transformação a nível de mentalidade, de pensamento. Então, é possível que ele venha a se desapegar de algumas ideias e ele abrace novas ideias nesse ano. Que ele se desapegue de algumas pessoas na vida particular, na vida política dele, ele se apegue a novas pessoas. É um ano de mexida também nas emoções, na espiritualidade, ele se espiritualizando mais, ele tendo ali contato com novas crenças espirituais, com novos caminhos, com novas vertentes. É um ano interessante também para que ele possa fazer coisas novas a nível de hobby, a nível de lazer, que ele possa ficar um pouco mais de tempo esparecendo a mente também. Porque, gente, presidente é preocupação a cabeça o tempo todo. Então, é necessário que ele busque também uma energia ali extra nesse tempo livre dele. Se é que ele tem tempo livre, que ele trabalha bastante, ao contrário do antecessor dele, que não gostava de trabalhar, né? Mas, enfim, foi só um pequeno comentário, um PS aqui. Vamos ver aqui a previsão das cartas para ele. Casamento do Lula com a Janja, como está, como vai ficar? Carta da Sabedoria, o Desafio, a Beleza. Eles se gostam bastante, mas eles precisam passar mais tempo em conjunto. Eu vejo alguma pessoa aqui próxima ao Lula, a Carta da Dor com o Desafio aqui. Alguma pessoa próxima ao Lula tentando fazer a caveira da Janja para ele, tentando prejudicar a Janja, tentando inventar algumas coisas, tá? É uma pessoa recalcada que quer prejudicar a Janja, pelo que eu estou vendo aqui, porque ela está dando pitaco, ela está dando palpite, essa pessoa não está gostando muito disso. Me parece que é um ministro, enfim. Na realidade, é um homem e uma mulher, tá? É um homem e uma mulher próximas ao Lula, que estão contra a Janja. Fingem-se de amigos da Janja na frente, dão um beijinho, cumprimentam, mas por trás estão querendo fazer a caveira dela. E são duas pessoas que se sentem ameaçadas pela força da Janja no futuro. Porque o Lula não é eterno, né, gente? Então, são duas pessoas que estão se aliando para ter o espólio eleitoral do Lula e para tentar se contrapor a Janja ali dentro do PT no futuro. Bom, mas o casamento da Janja com o Lula está bom, vai ser fortalecido. Mesmo com isso, o Lula não vai dar ouvidos para essas pessoas adversárias. A Janja vai tratar logo e esclarecer que ela é uma pessoa sincera. Eu não a conheço, tá, gente? Mas o que ela me transpassa, me transparece na carta, ela é aquela pessoa. Está tendo um problema? Ela não vai ficar falando pelas coisas. O problema é esse? Vem cá, fulano. Ela pega pela mão. Qual o problema? Me conta. O que aconteceu? Aconteceu. Vamos chegar, vamos resolver? O que você não está gostando? Ela chega e fala. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser, tá? Em vez de ficar no menino e me disse, não, ela chega e resolve. Tá? Então, isso é favorável para o casamento deles. O Lula vai ver logo que ela que tem a razão, tá? Ministros. Relação do Lula com os seus ministros. Carta dos ciclos com abraço na sombra. Ele vai demitir alguém. Eu acredito que caem de dois a três ministros nesse primeiro semestre de 2024. Ele nomeia pessoas mais competentes, tá? A carta da compaixão aqui. Ele tendo pena. Ele tem um ministro ali que ele sabe que o trabalho desse cara é péssimo, mas ele não demite o que ele tem lealdade, amizade. Essa pessoa foi muito leal. Ele tem que mandar embora. Não está fazendo bom trabalho. É rua. E a inspiração. Gente nova que vai trazer... Não estou falando nova de idade, tá? Gente nova que é de fora do governo, que vai trazer ali um frescor novo para a esplanada. Vai trazer novas metas, novas ideias. Bem bacana isso. Então, saída de dois ou três nesse primeiro semestre, entrada de gente nova mais competente. Relação do Lula com a Câmara dos Deputados. A traição, os limites. Então, ele não vai ter 100% ali dos votos do Centrão. Mesmo negociando cargo, ministério, um monte de coisa. Ele não vai ter lealdade 100%. Ele vai ter ali 80%, 75%, tá? E tem que dar graças aos céus. A justiça aqui, em vez de algum tipo de problema judicial contra o Centrão, algo que vai fazer... Opa! O Centrão está se achando muito. Vai vir a justiça literal, no sentido de denúncias, de corrupção, coisa assim, contra o Centrão. Aí o Centrão vai baixar a bola, tá? Até porque é um ano oito, para todo mundo, é um ano da justiça, né? E a Carta da Energia. O Lula está disposto a dialogar, conversar, a chamar o pessoal do Centrão para mais perto de si, chamar o pessoal da Câmara para mais perto de si, mesmo com algumas rusgas, algumas traições, algumas defecções ali no Centrão. Mesmo assim, eu vejo ele tendo governabilidade. Eu vejo ele tendo ali uma maioria para as pautas mais caras ao governo, tá? E vai ter que negociar, vai ter que dar mais cargo, mais emendas, enfim. Relação do Lula com o Senado Federal. Carta do Poder, o relacionamento, nem uma coisa da Câmara tendo que dar mais cargos, tá? Eu vejo o Senado tendo alguma questão envolvendo os senadores, né? Vão ter alguns escândalos aparecendo ali sobre os senadores na vida pessoal deles, relação à parte afetiva. Vejo alguma troca na liderança de governo ali no Senado, uma troca que vai acontecer por conta de uma polêmica, tá? A carta, ela mostra aqui também o Senado destravando algumas coisas que o governo gostaria, então vai ter horas que o Lula vai saber jogar e vai ficar, vai botar a Câmara contra o Senado em algum momento ali, em vez de ser os dois contra ele, um contra o outro. A Câmara querendo fazer uma coisa, o Senado outro, o Lula querendo a paz igual aos ânimos, vai sair como o vitorioso ali, vai sair por cima na história, tá? Então, com o Senado vai ter um estressezinho até março abrir, depois as coisas melhoram, com a Câmara eu acredito que seja seus altos e baixos, mas dê uma melhora a partir de maio, assim, mais contundente. Relação do Lula com o Supremo Tribunal Federal. Boa, sem grandes problemas, é possível que o Lula já esteja pensando em próximas nomeações para o Supremo, vai ter um ministro do Supremo que vai adoecer bastante, é possível até que ele se afaste ou venha a se retirar do cargo, mas a relação é boa, bem republicana aqui com o Supremo, sem problemas. Relação do Lula com outras potências, com outros países, relações internacionais. Caramba, olha, nota mil aqui. A abundância, ao chum, o prazer, a criatividade. Isso aqui é parceria, é contrato, é coisa nova, aí vem acordo do Mercosul, aí vem acordo do Brasil com outros países. Vejo o Brasil entrando num grande projeto ali de desenvolvimento econômico, de infraestrutura, seja através de BRICS, de União Europeia, alguma coisa assim, parceria grande que vem por aí, tá? O Brasil se desenvolvendo bastante com essas parcerias. Imagem do Lula, assim, na mais autoestima. Vai ser cotado até para alguns prêmios internacionais, de liderança, de gestão, enfim. Previsões para o Lula com relação ao governo dele, se ele terá realizações nesse ano, o que ele vai fazer de diferente. Vamos ver aqui, vejo um controle maior da economia, principalmente a partir do mês 6 em diante, a economia vai dar uma boa deslanchada, vai gerar mais empregos, aqui a responsabilidade, empregos de carteira assinada, o governo vai dar um jeito ali de informalizar muita gente que está informal. As cartas aqui favorecem também algum tipo de mais direitos ali às mulheres, com relação ao trabalho, com relação à proteção contra feminicídio, contra homens violentos. O governo vai proteger bastante as mulheres, vai dar mais... Colocar realmente a mulher no papel de destaque, como deve ser, né? Que a energia feminina é muito melhor que a masculina, diga-se de passagem, né? Gente, a energia masculina é uma energia pesada. Não estou falando a nível de gênero, não. Estou falando a nível energético mesmo. A energia feminina é muito melhor. A energia mais fluida, sabe? A gente for analisar, é uma energia mais fluida, ela percorre, ela tem a sensibilidade, ela tem a intuição, o homem é mais quadrado. Enfim, então o governo valorizando muito as políticas voltadas às mulheres. As minorias também estão bem protegidas aqui. A carta da maternidade fala dessa proteção a quem é mais frágil, né? As minorias sendo protegidas contra o preconceito. A carta da Artemis protegendo aqui a natureza, protegendo aqui os biomas, protegendo os animais. Então vai ter mais proteção, vai ter reflorestamento. Acredito que seja lançado nesse ano de 24 um grande programa, um grande projeto. Não tem PAC que é para infraestrutura. Vai ter um grande programa de cuidado, de zelo ao meio ambiente. Um grande programa ali de reflorestamento, né? De recuperação de nascentes, de recuperação de rios. Vai ter uma grande coisa, uma grande sacada aí, um bom investimento. E eu diria até que vai ter ajuda internacional para isso ser colocado em prática, tá? Desculpa os barulhos externos. As cartas aqui falam dele tendo algum trave ali com alguma coisa que ele gostaria de fazer no Congresso, mas sendo superado. A carta da mudança de forma fala que isso vai ser superado. Acredito que a partir de março, mais ou menos, ele já consiga retomar ali o controle das pautas no Congresso, tá? Vejo mais empregos sendo gerados, o PAC dando certo. Acredito que haja alguma questão relacionada também a ferrovias, tá? Deslocamentos em grandes velocidades, investimento em ferrovias. Eu acredito que os juros caiam para um dígito. Eu acredito que a inflação fique dentro da meta. Acredito que o dólar caia desse ano, que o PIB cresça mais do que os analistas estão esperando. Vai ser um ano bom para o Brasil, melhor que foi o 23, e bem melhor que foi o 22, tá? Ai, Pedro, é esse ano que o Brasil não vai deslanchar. Não, é o que eu falei para vocês em 22. Em 23, o Brasil ia sair da lama. O Brasil saiu da lama, legal. Tá respeitado internacionalmente, tá gerando emprego. Tá caminhando ali, tá engatinhando. Em 24, o Brasil vai começar a andar passos lentos, mas vai andar, vai andar, vai sair da lama, já tá andando, entendeu? Então, é aos pouquinhos. Tava engatinhando, agora tá andando um pouquinho. Tava andando, segurando ele escorado nas paredes, mas vai andar um pouco, tá? Então, é um ano positivo, sim. Relação do Lula com as eleições municipais. Se ele vai fazer bastantes aliados nas prefeituras, nem tanto. Carta da ilusão com medo aqui, não vejo tanto. Vai ter uma cidade ou outra que, realmente, o apoio dele vai ser determinante. Vai ter crescimento de prefeituras para o PT, vai ter crescimento de prefeituras para a esquerda, em comparação a 2020, mas eu ainda vejo a maioria como centrão. Não vai ser nem de esquerda, nem de direita. A cara do prefeito médio brasileiro, a cara vai ser centrão, fisiológico. Mas a esquerda vai crescer, o PT vai crescer bastante nessas eleições municipais, não só a nível de prefeituras, mas a nível de vereadores. Sobretudo em grandes centros urbanos, onde candidaturas mais progressistas vão crescer bastante. Tem risco do Lula sofrer impeachment nesse ano? Vamos ver aqui. Bom, risco sempre tem, né, gente? Aquela coisa, para morrer basta estar vivo, para sofrer impeachment basta estar governando. No entanto, eu vejo ele tendo jogo de cintura, ele sabendo dialogar, ele sabendo negociar, entregando alguns cargos, algumas emendas, coisas do tipo, mas a carta das emoções está presente, o êxtase também está presente aqui. Eu vejo ele tendo vitória, eu não vejo ele sofrendo impeachment, não. Eu vejo ele tendo alguns suores, alguns estressos com o Congresso, mas isso tudo sendo superado de forma gradativa. Então, eu não vejo impeachment para ele, não. Vamos ver agora, com relação à saúde do Lula, como que vai ficar a saúde dele. Parte circulatória, para ele ter atenção, parte gastrointestinal também, e o coração, sempre o coração. Diminui um pouquinho a tendência negativa para o coração, mas ainda está vigente, ainda mais que o ano 9. Mas, sobretudo, essa parte de líquidos, tá? Parte circulatória, parte linfática, parte renal, tem que ficar muito atento com a retenção de líquidos, tem que se hidratar mais, beber mais água, tá? E as cartas aqui falam que ele consegue, se cuidando, dá para ele ter um ano bom. Não se cuidando, aí realmente o negócio complica um pouco mais. E, de qualquer maneira, eu vejo ele indo mais a médicos, fazendo mais exames, é possível que ele faça alguns pequenos procedimentos e, eventualmente, o vice, né? O Alckmin venha substituir ele em um, dois, três dias, uma semana, coisas assim, sendo mais frequentes, para ele poder deixar a saúde 100% nos tricks. E vamos ver aqui a relação do Lula com o Alckmin, né? Com o Alckmin. O Alckmin. Leal ao Lula, carta do riso presente, a cura. O Alckmin está gostando muito de ser vice. Eu acredito que haja uma mudança do ministério do Alckmin. Atualmente, ele está na indústria e comércio. Eu acredito que ele mude de ministério e outra pessoa seja colocada nesse ministério onde o Alckmin está. Carta do ministério aqui. O Alckmin é bem protegido espiritualmente. Parece que ele é católico, tem bastante fé, né? A carta da sexualidade aqui. Gente, a sexualidade aqui fala de criatividade, de abertura de caminhos. Essa deusa Freia é uma deusa guerreira, uma deusa de prosperidade, tá? Então, uma relação boa, próspera, harmoniosa entre o Lula e o Alckmin, bem republicana, bem amistosa, tá? E sobraram quatro cartas. Vamos ver aqui. Vai ter atentado pro Lula? Como está a segurança do Lula? Carta da crise com a mulher selvagem. Posicionamento negativo, tá? É um posicionamento que fala, sim, de possibilidade de atentado. Tem que ter muita atenção no avião presidencial. Tem que revistar o avião. Tem que ver ali as fuselagens. Tem que ver direito se está tudo em ordem, tá? A equipe dele de segurança. Locais com grandes aglomerações. Tem que ter muita atenção, tá? E até comida também, tá? Eu recomendaria muita atenção, se forem trocadas as equipes de culinária ali do Palácio, muita atenção, porque tem bolsonarista infiltrado. E vamos descobrir muitos bolsonaristas infiltrados nesse ano de 24 ali no governo, sobretudo no Planalto, tá? Vamos descobrir até, pelo que eu estou vendo, até com imagens de câmera, as coisas que estão sendo planejadas ali por esses bolsonaristas infiltrados, tá certo? Então, eu tenho que ter atenção com atentado, sobretudo no período que vai de fevereiro a maio e depois de agosto a setembro, tá certo? Bom, essas foram as previsões para o Lula. Desculpe os barulhos externos, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Coloque nos comentários as próximas personalidades políticas que vocês querem vídeo sobre elas aqui no canal. Então, se inscreva, seja membro, marque sua consulta comigo através do WhatsApp 21 97906 4248, é o nosso Zap já. Nesse mesmo WhatsApp, você garante a sua vaga no nosso Ritual de Hermes para abertura de caminhos, prosperidade, bons negócios, boa lábia, determinação, foco, intuição, abertura de caminhos e muito mais. As vagas são limitadas, o valor é super acessível. Procure lá no WhatsApp 21 97906 4248, é o Zap já. Na descrição do vídeo tem também os links do Grimaldi, Afrodite, curso de Reikus nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Lakshmi e mesa radiônica quântica. Um forte abraço para você, que os deuses nos abençoem, prosperidade sempre. Obrigado. E aí 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 E aí